Polícia Militar e Emergência Dez anos atrás a letalidade policial era muito alta. Nós tivemos uma situação praticamente de guerra. Quando eu tenho que enterrar um policial é uma dor muito grande pra gente, pra família. É uma perda. Foi o primeiro dia dele de trabalho depois das férias. E quando eles entraram numa rua, eles já depararam com um roubendamento. Foi onde começou o confronto e deu início a troca de tiro. Ele foi alvejado. Eu fiquei imaginando eu reiniciar uma vida sozinha, com três filhos pra criar, e sem ele do meu lado. Há quatro anos atrás, um colete à prova de balas chegava a custar mil dólares. Então, a nossa proposta foi tornar a nossa ciência numa realidade de um produto local. Cabe a nós, como parceiros do POM, executar a fabricação, testar e oferecer ao mercado. Então, com certeza, salvar vidas e proteger os nossos policiais é uma coisa importante pra nós. Tiro! Nós conseguimos, unindo a produção local do POM Kevlar, reduzir o preço do colete em cerca de 70%. Eu tenho muita pouca perda de policiais em serviço com uso de colete. Voltei, pensei, tirei o tiro, falei, não posso morrer, eu tenho três filhos. Eu tenho minha mulher, sabe, eles dependem de mim, eles precisam de mim. Fui socorrido, fui até o hospital, tirei o colete, você tá bem, o tiro não entrou. Se ele estivesse sem o colete, hoje eu estaria viúva. Mas isso salvou minha vida, salvou minha vida. Se ele estivesse sem o colete, hoje eu estaria viúva.